Ele apareça, ele diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória Com seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos Ele cresça, ele diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória Com seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos Legenda por Sônia Ruberti